A sentença desagradou e deixou toda a família com muito medo. Eu fiquei em estado de choque, muito choque, porque, assim sabe, eu espero muito, que agora eu não espero mais justiça do homem, eu espero agora a justiça de Deus. É só Ele para me ajudar. Estou com medo de ficar aqui, vou mudar daqui, vou para longe, porque, não sei, sabe, eu não entendo mais nada. O Anderson Ferreira de Souza foi condenado a cinco anos de prisão pelo crime de lesão corporal grave e não por tentativa de feminicídio como a família esperava. Ele era casado com Fabiana. Em dezembro de 2022, ele a agrediu com pancadas na cabeça. Fabiana ficou em coma e quase morreu. Ela teve um afundamento de 10 centímetros do crânio. Na época, o Anderson disse para a polícia que Fabiana tinha caído e se machucado. O Anderson já estava preso, passou cerca de um ano e dois meses na prisão. O juiz determinou que agora ele cumpra o restante da pena, cerca de quatro anos, em liberdade. Por que a gente vai, luta, luta por aquilo, para ficar lá naquele tribunal, que é uma coisa que eu nunca fiquei, estou com 70 anos, nunca precisei. Aí no fim, só recebo percepção. Estou muito assim, sabe, de onde para cá eu não dormi. Passei a noite toda, sentada lá e tudo. Fabiana ainda tem dificuldades para andar e conversar. Ela diz que não se lembra do dia em que foi agredida, mas recorda que o ex-companheiro era agressivo e ciumento. Nós brigávamos direto, nós brigávamos todo dia. Lembro uma vez que nós estávamos, acho que era num bar lá na Vila Pedroso, e ele bebeu demais, aí eu veio para cima de mim porque eu tomei a chave do carro dele e escondi. Aí ele foi para a casa da mãe dele e eu vim escoltada da Pedroso para o canelo. Eu fui até para a casa da minha avó. Fabiana tem uma filha de 3 anos com o Anderson e outro filho de 6 anos de outro relacionamento. Ela está morando na casa da avó. Dona Angelita diz que deixou de viver depois que a neta foi brutalmente agredida e que está muito cansada. Ela virou uma criança. Inclusive, que diz que se apertar ela demais, ela pode dar uma pelepsia e não voltar mais. E eu estou sofrendo porque eu fiz esse voto com Deus. Na hora que eu vi ela lá, naquela situação, eu falei, Deus, traz a minha neta de volta que eu vou cuidar dela. Foi quando ela falou que vinha morar aqui, eu sei que a carga é muito pesada. Eu vou cuidar dela.